Estamos vivendo um tempo em que não podemos levar o nosso cristianismo na brincadeira. Não podemos levar a nossa vida com Deus de qualquer jeito. Porque se Deus prometeu algo, Ele é fiel e justo para cumprir. Isso é fato. Mas nós, mesmo sabendo que Deus é fiel e justo para cumprir promessas, deixamos o nosso coração duvidar. E quando duvidamos daquilo que Deus é poderoso para fazer, nós abrimos uma grande brecha para que o inimigo possa agir. Eu quero mostrar para você agora algo que aconteceu hoje de manhã lá na minha igreja. E no momento que eu percebi que Deus queria entregar algo para a igreja, eu comecei a filmar. A pessoa que está sendo usada por Deus é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. É a irmã Isa, uma mulher de Deus. Olha só o que acontece. Se liga. Olha só o que acontece. 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 Meu Deus. Quem és tu? Oh Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tempo de derramamento. Tempo de derramamento. Amém. 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 Outra vez estardes em temor, em medo, recebestes, porém, o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Deus nos habilitou para sermos filhos dEle. Ele não nos chamou para viver em uma atmosfera de medo, Ele não nos chamou para viver em uma condição de pavor, mas Ele nos chamou para uma condição de filho e filho de Deus, no qual nós clamamos Abba Pai. Papai, querido Papai amado, se lance nos braços de Deus, se jogue para debaixo das asas de Deus, porque você é filho de Deus e não importa o que vai acontecer nessa terra, nesse tempo, nesse lugar, não interessa. E se somos filhos, temos um Pai que olha por nós, um Pai que nos ama, um Pai que não decepciona. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou surda, meu nome é Lívia. Este é o meu sinal. Eu conheci Jesus através de um ouvinte que me ensinou a palavra de Deus, porque ele aprendeu Libras primeiro. Venham todos vocês, ouvinte, muito surdos, precisam conhecer Jesus. Pai que nos acompanhou. Tchau. Tchau. Tchau.